Enganei a pensar que eu tinha tudo Tinha tempo no percorrer da jornada Hoje eu descobri que não tem nada Quando avaliei o conteúdo Foi difícil aceitar que perdi tudo E meus sonhos viraram ilusão Dediquei minha vida a uma paixão E descobri que a mulher não merecia Os garranjos da tua grosseria Arranharam demais meu coração Os garranjos seriam Arranharam demais meu coração Você pode pedir pra me afastar Só não pode obrigar-me a esquecê-la Se a saudade apertar, tô ruim pra vê-la Já que não me ligar nem a cobrar Se te chamo, você finge que não tá E me deixe esperando no portão Me bastava pegar na tua mão Meu olhar te contava o que sentia Os garranjos da tua grosseria Arranharam demais meu coração Os garranjos da tua grosseria Arranharam demais meu coração A lembrança curando o peito adentro A saudade cortando o mundo afora Feito louco até penso e ir embora Solitário jogado ao relento Esquecê-la por outro eu nem tento Me contendo com o máximo amizade Se não for por amor, se não for por amor Por piedade Com o peito sangrando e paixão Como é triste viver na solidão Se você me quisesse hoje eu queria Os garranjos da tua grosseria Arranharam demais meu coração Me enganei ao pensar que eu tinha tudo Tinha tempo no percorrer da jornada Hoje eu descobri que não tem nada Quando avaliei o conteúdo Foi difícil aceitar que perdi tudo E meus sonhos viraram em função Dediquei minha vida numa paixão E descobri que a mulher não merecia Os garranjos da tua grosseria Arranharam demais meu coração Os garranjos da tua grosseria Arranharam demais meu coração Você pode pedir pra me afastar Só não pode obrigar-me a esquecê-la Se a saudade apertar tô pra vê-la Já que não me ligar nem a cobrar Se te chamo você finge que não tá E me deixa esperando no portão Me bastava pegar na tua mão Deu olhar e contava o que sentia Os garranjos da tua grosseria Arranharam demais meu coração Arranharam demais meu coração Arranharam demais meu coração Beijo! Arranharam demais meu coração E amigas minha vida E amigas minha vida Arranharam demais meu coração Arranharam demais meu coração Embora eu não me ligar Me gotta alivar Me assolver Me trai Tchau, tchau Nesta hora estou saindo da terra que nasce nela E sentindo saudade dela, vendo o meu branco cair Lembrando o sorriso lindo da minha cara a metade Pensando em nossa amizade, chorando como criança Levando a minha lembrança, o matulão da saudade Agora eu faço partida da minha terra natal Deixando meu pessoal que tanto amo na vida Nesta viagem comprida eu vou parar numa cidade Chamada Felicidade na Rua da Esperança Levando a minha lembrança, o matulão da saudade Meu amor, eu vou embora na estrada da paixão No carro da solidão, pra onde o destino mora Fique aí que eu vou agora, partir com velocidade Somente a divindade que o seu poder me alcança Levando a minha lembrança, o matulão da saudade Nesta hora estou saindo da terra que nasce nela Sentindo saudade dela, vendo o meu branco cair Lembrando o sorriso lindo da minha cara a metade Pensando em nossa amizade, chorando como criança Levando a minha lembrança, o matulão da saudade Agora eu faço partida da minha terra natal Deixando meu pessoal que tanto amo na vida Nesta viagem comprida eu vou parar numa cidade Chamada Felicidade na Rua da Esperança Levando a minha lembrança, o matulão da saudade Meu amor, eu vou embora na estrada da paixão No carro da solidão, pra onde o destino mora Fique aí que eu vou agora, partir com velocidade Somente a divindade que o seu poder me alcança Levando a minha lembrança, o matulão da saudade Levando a minha lembrança, o matulão da saudade Na casa humilde quem mora, o quem foi, se chave e se arrote Esteira, rede, cabaça, cabeceira e chicote A mulher e dez meninos e um prato velho de alumínio Cobrindo a boca e o tronco Bela, santo e oratório, tudo tem no quarto meu Na velha cama de couro, meu, meu, avô e meu O candeeiro e a rede e o retrato na parede do meu pai que já morreu Moro numa casa pobre, num lugarzinho esquisito Não tenho correspondência, meu telefone é um grito Lá em casa tem de tudo, menino feio e buchudo Mas amanhã já dormi Na casa humilde quem mora, o quem foi, se chave e se arrote Esteira, rede, cabaça, cabeceira e chicote A mulher e dez meninos e um prato velho de alumínio Cobrindo a boca e o tronco Bela, santo e oratório, tudo tem no quarto meu Na velha cama de couro, meu, meu, avô e meu O candeeiro e a rede e o retrato na parede do meu pai que já morreu Moro numa casa pobre, num lugarzinho esquisito Não tenho correspondência, meu telefone é um grito Lá em casa tem de tudo, menino feio e buchudo Mas amanhã já dormi Não tenho correspondência, meu telefone é um grito Não tenho correspondência, meu telefone é um grito Não tenho correspondência, meu telefone é um grito Mas amanhã já dormi A cultura está caída, sem apoio do congresso Presa longe do sucesso, sem ajuda e sem saída Pela vida esquecida, sem força e desativada Sua tela está rasgada, precisando que remendo Vejo a cultura morrendo e eu sem poder fazer nada Não vejo a televisão Não vejo a televisão divulgando a poesia Nem cordel, nem cantoria, nem ritmo de bandeirão Nem forró de Gonzagão, nem festa de vaqueirada A vida sendo comprada e o lado fraco perdendo Vejo a cultura morrendo e eu sem poder fazer nada Se eu fosse um parlamentar Se eu fosse um parlamentar que tivesse no poder Eu não deixava morrer a cultura popular Quem pode não quer mudar Fica de boca fechada Tem a cultura parada Mas faz que não está vendo Vejo a cultura morrendo e eu sem poder fazer nada A cultura está caída Sem apoio do congresso Presa longe do sucesso Sem ajuda e sem saída Pela vida esquecida Sem força e desativada Sua tela está rasgada Precisando de remendo Vejo a cultura morrendo e eu sem poder fazer nada Não vejo a televisão divulgando a poesia Nem cordel, nem cantoria, nem ritmo de bandeirão Nem forró de Gonzagão, nem festa de vaqueirada A vida sendo comprada e o lado fraco perdendo Vejo a cultura morrendo e eu sem poder fazer nada Se eu fosse um parlamentar que tivesse no poder Eu não deixava morrer a cultura popular Quem pode não quer mudar Fica de boca fechada Tem a cultura parada Mas faz que não está vendo Vejo a cultura morrendo e eu sem poder fazer nada Eu não deixava morrendo e eu sem poder fazer nada Eu não deixava morrendo e eu sem poder fazer nada Vim de tão longe, meu amor, só pra te ver Quero saber como é que você tá O seu olhar diz que não me esqueceu Vamos embora, mas ele deixa a madeira deitar Vim de tão longe, meu amor, só pra te ver Quero saber como é que você tá O seu olhar diz que não me esqueceu Vamos embora, mas ele deixa a madeira deitar Eu já parei de beber, eu já deixei de fumar Mas você também mudou, só vai no canto Seu povo só faz o que eu mandar Parece amor de novela, eu deixei tudo por ela Pra ela não me deixar Vim de tão longe, meu amor, só pra te ver Quero saber como é que você tá O seu olhar diz que não me esqueceu Vamos embora, mas ele deixa a madeira deitar Vim de tão longe, meu amor, só pra te ver Quero saber como é que você tá O seu olhar diz que não me esqueceu Vamos embora, mas ele deixa a madeira deitar Tô precisando de um tempo pra concluir nosso plano Fazer uma casa na ilha do meio do oceano Vim de tão longe, meu amor, só pra te ver Quero saber como é que você tá O seu olhar diz que não me esqueceu Vamos embora, mas ele deixa a madeira deitar Vim de tão longe, meu amor, só pra te ver Quero saber como é que você tá O seu olhar diz que não me esqueceu Vamos embora, mas ele deixa a madeira deitar Vim de tão longe, meu amor, só pra te ver Quero saber como é que você tá O seu olhar diz que não me esqueceu Vamos embora, mas ele deixa a madeira deitar Tô precisando de um tempo pra concluir nosso plano Fazer uma casa na ilha do meio do oceano Vim de tão longe, meu amor, só pra te ver Quero saber como é que você tá O seu olhar diz que não me esqueceu Vamos embora, mas ele deixa a madeira deitar Vim de tão longe, meu amor, só pra te ver Quero saber como é que você tá O seu olhar diz que não me esqueceu Vamos embora, mas ele deixa a madeira deitar Vim de tão longe, meu amor, só pra te ver Quero saber como é que você tá O seu olhar diz que não me esqueceu Vamos embora, mas ele deixa a madeira deitar Vim de tão longe, meu amor, só pra te ver Quero saber como é que você tá Vim de tão longe, meu amor, só pra te ver Quero saber como é que você tá Deus me deu dom e talento, sou poeta do sertão Me inspiro com o verão, com poeira, chuva e vento Terra, mar e firmamento, cascata, serra e colina Frutilhão, pedra e campina, com tudo que Deus criou Nasci pra ser o que sou e o que eu sei, ninguém diz E nos caminhos da vida, tenho tudo o que mereço Vou, me volto, subo e venço, numa luta sem medida Nessa estrada comprida, só Deus é quem me domina Com uma proteção divina, canto, gravo e faço o som Nasci pra ser o que sou e o que eu sei, ninguém diz Eu vejo Deus no meu verso, no meu dom de inspiração Na minha imaginação, em todo o grande universo Onde eu canto, onde eu converso, com a minha fé pequenina Se eu pedir Jesus assina, ele está onde eu estou Nasci pra ser o que sou e o que eu sei, ninguém me ensina E nos caminhos da vida, tenho tudo o que mereço Vou, me volto, subo e venço, numa luta sem medida Nessa estrada comprida, só Deus é quem me domina Com uma proteção divina, canto, gravo e faço o som Nasci pra ser o que sou e o que eu sei, ninguém diz Eu vejo Deus no meu verso, no meu dom de inspiração Na minha imaginação, em todo o grande universo Onde eu canto, onde eu converso, com a minha fé pequenina Se eu pedir Jesus assina, ele está onde eu estou Nasci pra ser o que sou e o que eu sei, ninguém me ensina Nasci pra ser o que sou e o que eu sei, ninguém me ensina Na estrada da vida a gente passa Com sorrisos, doçuras, água e flores Com barreiras, espinhos e terrores Ou sorrindo ou sorando, a gente abraça Recebendo elogio ou ameaça O traçado da vida é sempre assim Tudo existe, mas tudo terá fim É um roubo tão longo e tão profundo Que quem vive por dentro desse mundo Tem dois tempos, um bom e outro ruim No começo da nossa existência, nós passamos primeiro a ser criança Chega um dá um beijo, outro balança Contrempando o sorriso, a inocência Quando chega a nossa adolescência Muitos sonhos invadem nossa mente De surpresa, felice abraça a gente Vem a morte cortar nossa carreira Essa vida na terra é passageira Ninguém pode ficar eternamente Essa vida na terra é passageira Ninguém pode ficar eternamente Pra que tanto ódio e tanto orgulho Sabendo que vai se acabar Se a carreira da vida vai parar E a matéria do mar vira vasculho Somaria, braveza e barulho Tudo isso não passa de ilusão Tudo vai transformar-se em pó do chão No momento final tudo se encerra Quem pratica o mal aqui na terra Perde a vida e não ganha salvação Quem pratica o mal aqui na terra Perde a vida e não ganha salvação Na estrada da vida a gente passa Com sorrisos, doçuras, água e flores Com barreiras, espinhos e terrores Ou sorrindo ou sorando a gente abraça Recebendo elogio ou ameaça O traçado da vida é sempre assim Tudo existe, mas tudo terá fim É um roubo tão longo e tão profundo Que quem vive por dentro desse mundo Tem dois tempos, um bom e outro ruim E quem vive por dentro desse mundo Tem dois tempos, um bom e outro ruim No começo da nossa existência Nós passamos primeiro a ser criança Chega um, dá um beijo, outro balança Contrebando o sorriso, a inocência Quando chega a nossa adolescência Muitos sonhos invadem nossa mente De surpresa, a velhice abraça a gente Vem, amor, cortar nossa carreira Essa vida na terra é passageira Ninguém pode ficar eternamente Essa vida na terra é passageira Ninguém pode ficar eternamente Pra que tanto ódio e tanto orgulho Sabendo que vai se acabar Se a carreira da vida vai parar E a matéria do mar vira fascuro Zobaria, bravesa e barulho Tudo isso não passa de ilusão Tudo vai transformar-se em produção No momento final tudo se encerra Quem pratica o mal aqui na terra Perde a vida e não ganha salvação Quem pratica o mal aqui na terra Perde a vida e não ganha salvação Só queria que Jesus olhasse pra mim do trono Pra não ver essa mulher nos laços de outro mundo E eu não ser encarcerado Pelo destino trancado Na cela do avião Eu vivo perdendo peso Na balança do desprezo Depois que fiquei sem ela Com o fio do cabelo dela Achei no meu travesseiro No quarto ainda tem seu cheiro Mas seu corpo não esquenta Quem tem coração lamenta A solidão de um vaqueiro O fantasma da saudade Tomou conta da metade Da carne do meu terreiro Aí veio o desespero Invadi minha consciência Entrou sem pedir licença No coração meu vaqueiro Só queria que Jesus olhasse pra mim do trono Pra não ver essa mulher nos laços de outro mundo E eu não ser encarcerado Pelo destino trancado Na cela do avião Eu vivo perdendo peso Na balança do desprezo Depois que fiquei sem ela Com o fio do cabelo dela Achei no meu travesseiro No quarto ainda tem seu cheiro Mas seu corpo não esquenta Quem tem coração lamenta A solidão de um vaqueiro O fantasma da saudade Tomou conta da metade Da casa e do meu terreiro Aí veio o desespero Invadi minha consciência Entrou sem pedir licença No coração meu vaqueiro No coração meu vaqueiro No coração meu vaqueiro O sertão sirveiro só saí Camponesa com cara de condensa Com o pote de barro na cabeça Sem preguiça e sem medo de agir Se equilibra pra o pote não cair Com a água que traz o laço em mão Bebe, bebe, faz a refeição E a comida tem muito mais sabor Sou maturro com aquele cantador E as coisas que eu canto é do sertão Sou maturro com aquele cantador E as coisas que eu canto é do sertão Um carreiro com carro carregado Gritos bois cansado no trabalho Vai sentado perto do cabeçaio Cada boi tem seu nome declarado Quando vê o seu carro atolado Gritos bois na ponta do ferrão Sai fumaça no oeste do balcão Sem usar óleo, viz e nem motor Sou maturro com aquele cantador E as coisas que eu canto é do sertão Tomei banho com água de barreiro Adiei em ferrar e no balcão Virei em couro de terra, janei quixó Arranquei capuchu no fubigueiro Ouvi muitas tuadas de vaqueiro Joguei lá, sim, todo o valentão Vim orgulho e vestir o meu ribão Pra montar em cavalo corredor Sou maturro com água de barreiro Sou maturro com aquele cantador E as coisas que eu canto é do sertão Sou maturro com aquele cantador E as coisas que eu canto é do sertão Tangei bode, corri na capoeira Me peimado na roça batimão Amancei burro bravo pelo campo Ouvi muitos rangidos de porteira O destino lindou minha carreira Deus me deu mais de uma profissão No cavalo eu sou um campeão Do repente tornei-me um vencedor Sou maturro com aquele cantador E as coisas que eu canto é do sertão O destino lindou minha carreira Mulher ingrata, pois que me maltrata tanto Não há motivo pra acabar nossa amizade Você botou nossas palavras de amor No quadro negro da malvada crueldade Estou jogado na poeira do destino E esperando na porteira da saudade Mulher ingrata, pois que me maltrata tanto Não há motivo pra acabar nossa amizade Não há motivo pra acabar nossa amizade Você botou nossas palavras de amor No quadro negro da malvada crueldade Estou jogado na poeira do destino E esperando na poeira do destino E esperando na porteira da saudade Levando o peso da cruel separação Me aproximando do palácio do desprezo Pra todo lado vem um rio de solidão Eu já vivi num céu de felicidade Naquele tempo que eu sentia o seu calor Hoje me vejo na cama da ingratidão A sua volta é quem cura a minha dor Mas se você nunca resolver voltar Vou me acabar na UTI do amor Você deixou-me na ladeira do abanone Sentindo o fogo da foneira da paixão Martinizada na estrada do amor Levando o peso da cruel separação Me aproximando do palácio do desprezo Pra todo lado vem um rio de solidão Eu já vivi num céu de felicidade Naquele tempo que eu sentia o seu calor Hoje me deixou-me na cama da ingratidão A sua volta é quem cura a minha dor Mas se você nunca resolver voltar Vou me acabar na UTI do amor Dividir dinheiro pouco depois de uma festa ruim Só dá certo se for um pra tu e dois pra mim Saí pra fazer um show Desanimei na chegada Vi a cidade esquisita A festa desanimada O povo era bem pouquinho Tudo era só um piquim E o dinheiro faz mais Dividir dinheiro pouco depois de uma festa ruim Só dá certo se for um pra tu e dois pra mim Pouca mulher pouco homem O agrado vem pouquinho Pouca cerveja na mesa Quais ninguém no budiquim Quatro filhos dançando Quatro beba rebolando Tudo era só um piquim Dividir dinheiro pouco depois de uma festa ruim Só dá certo se for um pra tu e dois pra mim Pouco volume no som Pouco volume no som Um dito de animação E a festa quase escura Com pouca iluminação E um bebo cheio de álcool Querendo subir no palco Procurando confusão Dividir dinheiro pouco depois de uma festa ruim Só dá certo se for um pra tu e dois pra mim Mas do povo sou querido Jesus não quer que eu desista Deus com sua mão segura Na mão de Nico Batista Por isso não vou parar Tenho que continuar Minha carreira de afim Saí pra fazer um show Desanimei na chegada Vi a cidade esquisita A festa desanimada O povo era bem pouquinho Tudo era só um piquim E o dinheiro faz mal Dividir dinheiro pouco depois de uma festa ruim Só dá certo se for um pra tu e dois pra mim Pouca mulher pouco homem Um agrado bem pouquinho Pouca cerveja na mesa Quais ninguém no botiquim Quatro quilos dançando Quatro beba rebolando Tudo era só um piquim Dividir dinheiro pouco depois de uma festa ruim Só dá certo se for um pra tu e dois pra mim Pouco volume no som Um tipo de animação E a festa quase escura Com pouca iluminação E um bebo cheio de álcool Queremos subir no palco Procurando confusão Dividir dinheiro pouco depois de uma festa ruim Só dá certo se for um pra tu e dois pra mim Mas do povo sou querido Jesus não quer que eu desista Deus com sua mão segura Na mão de mim o batista Por isso não vou parar Nem o que continuar Minha carreira é pra mim Minha carreira é pra mim Eu sempre gostei de ser Sertanejo da mão grossa E pensei em um pra rosa Tento de amanhecer O café pra ferver Com água de castigão Num fogo feito no chão Com vara de marmelheiro Todo poeta e vaqueiro Só quer morar no Sertão Sertanejo da mão grossa Eu sempre gostei de ser Sertanejo da mão grossa E pensei em um pra rosa Tento de amanhecer O café pra ferver Com água de castigão Num fogo feito no chão Com vara de marmelheiro Todo poeta e vaqueiro Só quer morar no Sertão Todo poeta e vaqueiro Só quer morar no Sertão Vazia pela campina Vazia pela campina Castar e tirar e enxu Pescar e chupar um burro Fazer cerca de faxina Deitar na areia fina Meio dia no verão Dormir no som do chão Da sombra de um juazeiro Todo poeta e vaqueiro Só quer morar no Sertão Todo poeta e vaqueiro Só quer morar no Sertão Gosto de abrir cancela De fazer queijo de paio Com tamarra e chupar De montar na minha cela O sabor e em cima dela Adoro vestir de pão A boia vira ração Beber água de barreiro Todo poeta e vaqueiro Só quer morar no Sertão Todo poeta e vaqueiro Só quer morar no Sertão Mas se a pela campina Castar e tirar e enxu Pescar e chupar um burro Fazer cerca de faxina Deitar na areia fina Meio dia no verão Dormir no som do chão Da sombra de um juazeiro Todo poeta e vaqueiro Só quer morar no Sertão Todo poeta e vaqueiro Só quer morar no Sertão Gosto de abrir cancela De fazer queijo de paio Com tamarra e chupar De montar na minha cela O sabor e em cima dela Adoro vestir de pão A boia vira ração Beber água de barreiro Todo poeta e vaqueiro Só quer morar no Sertão Todo poeta e vaqueiro Só quer morar no Sertão E o fio de paio E o fio de paio E o fio de paio Todo poeta e vaqueiro Só quer morar no Sertão E o fio de paio Só quer morar no Sertão E o fio de paio Seu ouço eu sou do sertão, onde o vaqueiro trabalha Campidando de cangalha, palma e capim pra ração Fazendo cabo nas mãos, tomando conta do gado Trabalhando de empregado e levando reclamação Trabalhando de empregado e levando reclamação Com canga, ferrão e carro eu já amancei boiada O cocão canta atuada nas estradas do sertão Com carro cheio de ração, gritei boi e fui gritado Trabalhando de empregado e levando reclamação Trabalhando de empregado e levando reclamação Já pastorei criação, cortei lenha de machado Corri no mar fechado e levou de um pé pra mão Sei perder o irmão, fiz ser vivo que enroçado Trabalhando de empregado e levando reclamação Trabalhando de empregado e levando reclamação Mas Deus me deu profissão, porque sou muito inspirado Eu não sou doutor formado, mas faço cada canção Me mexe com o coração de quem tá apaixonado Por não ter quase estudado, sofri muita humilhação Trabalhando de empregado e levando reclamação Seu bolso eu sou do sertão, onde o vaqueiro trabalha Cambitando de empregado e levando reclamação Com canga, ferrão e carro eu já amancei Com canga, ferrão e carro eu já amancei boiada Sei perder o irmão, fiz ser vivo que enroçado Trabalhando de empregado e levando reclamação Trabalhando de empregado e levando reclamação Mas Deus me deu profissão, porque sou muito inspirado Eu não sou doutor formado, mas faço cada canção Me mexe com o coração de quem tá apaixonado Por não ter quase estudado, sofri muita humilhação Trabalhando de empregado e levando reclamação Eu não sou doutor de empregado e levando reclamação Eu não sou doutor da minha alma Tem a cidade de empregado e levando reclamação Eu não sou doutor formado, mas feira reclamação Eu não sou doutor que o coração de empregado Eu não sou doutor que viven Na estrada da vida a gente passa Por sorrisos, doçuras, água e flores Por barreiras, espinhos e terrores Por sorrindo ou sorando a gente abraça Recebendo elogio ou ameaça O traçado da vida é sempre assim Tudo existe mas tudo terá fim É um roubo tão longo e tão profundo E quem vive por dentro desse mundo Tem dois tempos, um bom e outro ruim E quem vive por dentro desse mundo Tem dois tempos, um bom e outro ruim No começo da nossa existência Nós passamos primeiro a ser criança Chega um, dá um beijo, outro balança Contrebando o sorriso a inocência Quando chega a nossa adolescência Muitos sonhos invadem nossa mente De surpresa a velhice abraça a gente Vem a morte cortar nossa carreira Essa vida na terra é passageira Ninguém pode ficar eternamente Essa vida na terra é passageira Ninguém pode ficar eternamente Pra que tanto ódio e tanto orgulho Sabendo que vai se acabar Se a carreira da vida vai parar E a matéria do mar vira vasculho Somaria, braveza e barulho Tudo isso não passa de ilusão Tudo vai transformar-se em pó do chão No momento final de descerra Quem pratica o mal aqui na terra Perde a vida e não ganha salvação Quem pratica o mal aqui na terra Perde a vida e não ganha salvação Na estrada da vida a gente passa Com sorrisos, doçuras, água e flores Com barreiras, espinhos e terrores Com sorrindo ou sorando a gente abraça Recebendo elogio ou ameaça O traçado da vida é sempre assim Tudo existe, mas tudo terá fim É um roubo tão longo e tão profundo Que quem vive por dentro desse mundo Tem dois tempos, um bom e outro ruim E quem vive por dentro desse mundo Tem dois tempos, um bom e outro ruim No começo da nossa existência Nós passamos primeiro a ser criança Chega um, dá um beijo, outro balança Contrebando o sorriso, a inocência Quando chega a nossa adolescência Muitos sonhos invadem nossa mente E surpresa, felice abraça a gente Vem amor, cortar nossa carreira Essa vida na terra é passageira Ninguém pode ficar eternamente Pra que tanto ódio e tanto orgulho Sabendo que vai se acabar Se a carreira da vida vai parar E a matéria do mar vira pascudo Somaria pra mesa e barulho Tudo isso não passa de ilusão Tudo vai transformar-se em produção No momento final tudo se encerra Quem pratica o mal aqui na terra Perde a vida e não ganha salvação Quem pratica o mal aqui na terra Perde a vida e não ganha salvação Quem pratica o mal aqui na terra Perde a vida e não ganha salvação Na casa humilde quem mora O que foi se chave e serrote Esteira, rede, cabaça, cabeceira e chicote A mulher e dez meninos E um prato velho de alumínio Cobrindo a boca e o colo Bela, santo e oratório Tudo tem no quarto meu A velha cama de couro Deu, meu, amor e meu O candeeiro e a rede E um retrato na parede Do meu pai que já morreu Moro numa casa pobre No lugarzinho esquisito Não tenho correspondência Meu telefone é um grito Lá em casa tem de tudo Menino feio e buchudo Mas amanhã é um grito Na casa humilde quem mora O que foi se chave e serrote Estreira, rede, cabaça, cabeceira e chicote A mulher e dez meninos E um prato velho de alumínio Cobrindo a boca e o colo Bela, santo e oratório Tudo tem no quarto meu A velha cama de couro Deu, meu, amor e meu O candeeiro e a rede E um retrato na parede Do meu pai que já morreu Moro numa casa pobre No lugarzinho esquisito Não tenho correspondência Meu telefone é um grito Lá em casa tem de tudo Menino feio e buchudo Mas amanhã é um grito É epoque que já morreu Eu entendi em casa Lá em casa des femлю Mas amanhã é um garoto E você pode me prender Saí para a picture Mas amanhã é um garoto Approxão Eu vou usar Ajud causou A cultura está caída, sem apoio do Congresso Presa longe do sucesso, sem ajuda e sem saída Pela mídia esquecida, sem força e desativada Sua tela está rasgada, precisando de remento Vejo a cultura morrendo e eu sem poder fazer nada Não vejo a televisão divulgando a poesia Nem cordel, nem cantoria, nem ritmo de bandeirão Nem forró de Gonzagão, nem festa de vaqueirada A vida sendo comprada e o lado fraco perdendo Vejo a cultura morrendo e eu sem poder fazer nada Se eu fosse um parlamentar que estivesse no poder Eu não deixava morrer a cultura popular Quem pode não quer mudar, fica de boca fechada Tem a cultura parada, mas faz que não está vendo Vejo a cultura morrendo e eu sem poder fazer nada A cultura está caída, sem apoio do Congresso Presa longe do sucesso, sem ajuda e sem saída Pela mídia esquecida, sem força e desativada Sua tela está rasgada, precisando de remento Vejo a cultura morrendo e eu sem poder fazer nada Não vejo a televisão divulgando a poesia Nem cordel, nem cantoria, nem ritmo de bandeirão Nem forró de Gonzagão, nem festa de vaqueirada A vida sendo comprada e o lado fraco perdendo Vejo a cultura morrendo e eu sem poder fazer nada Se eu fosse um parlamentar que estivesse no poder Eu não deixava morrer a cultura popular Quem pode não quer mudar, fica de boca fechada Tem a cultura parada, mas faz que não está vendo Vejo a cultura morrendo e eu sem poder fazer nada Vem salvejão Vem salvejão E você tem que poder mudar, fica de boca fechada Vim de tão longe, meu amor, só pra te ver Quero saber como é que você tá O seu olhar diz que não me esqueceu Vamos embora, mas eu me deixo a madeira deitar Vim de tão longe, meu amor, só pra te ver Quero saber como é que você tá O seu olhar diz que não me esqueceu Vamos embora, mas eu me deixo a madeira deitar Eu já parei de beber, eu já deixei de fumar Mas você também mudou, só vai no canto Seu força faz o que eu mandar Parece amor de novela, eu deixei tudo por ela Pra ela não me deixar Vim de tão longe, meu amor, só pra te ver Quero saber como é que você tá O seu olhar diz que não me esqueceu Vamos embora, mas eu me deixo a madeira deitar Vim de tão longe, meu amor, só pra te ver Quero saber como é que você tá O seu olhar diz que não me esqueceu Vamos embora, mas eu me deixo a madeira deitar Tô precisando do tempo pra concluir nosso plano Fazer uma casa na ilha, no meio do oceano Uma redavada na frente, sinos da gente brincando Os corações sem ter mágoas O vento sobrando as águas, a rede de balançando Vim de tão longe, meu amor, só pra te ver Quero saber como é que você tá O seu olhar diz que não me esqueceu Vamos embora, mas eu me deixo a madeira deitar Vim de tão longe, meu amor, só pra te ver Quero saber como é que você tá O seu olhar diz que não me esqueceu Vamos embora, mas eu me deixo a madeira deitar Vim de tão longe, meu amor, só pra te ver Quero saber como é que você tá O seu olhar diz que não me esqueceu Vamos embora, mas eu me deixo a madeira deitar Tô precisando do tempo pra concluir nosso plano Fazer uma casa na ilha, no meio do oceano Uma redavada na frente, sinos da gente brincando Os corações sem ter mágoas O vento sobrando as águas, a rede de balançando Vim de tão longe, meu amor, só pra te ver Quero saber como é que você tá O seu olhar diz que não me esqueceu Vamos embora, mas eu me deixo a madeira deitar Vim de tão longe, meu amor, só pra te ver Quero saber como é que você tá O seu olhar diz que não me esqueceu Vamos embora, mas eu me deixo a madeira deitar Sem abrir mão pra saudade, sem ter tempo pra te ver Quero saber como é que você tá Seu olhar diz que não me esqueceu Vamos embora, mas eu me deixo a madeira deitar Me enganei ao pensar que tinha tudo Tinha tempo no percorrer da jornada Hoje eu descobri que não tem nada Quando avaliei o conteúdo, foi difícil aceitar que perdi tudo E meus sonhos viraram Dediquei minha vida a uma paixão E descobri que a mulher não merecia Os garranchos da tua grosseria Arranharam demais meu coração Os garranchos da tua grosseria Arranharam demais meu coração Você pode pedir pra me afastar Só não pode obrigar-me a esquecê-la Se a saudade apertar, tô ruim pra vê-la Já que não me ligar nem a cobrar Se te chamo, você finge que não tá E me deixo esperando no portão Me bastava pegar na tua mão Meu olhar te contava o que sentia Os garranchos da tua grosseria Arranharam demais meu coração Os garranchos da tua grosseria Arranharam demais meu coração A lembrança furando o peito adentro A saudade cortando o mundo afora Feito louco até penso ir embora Solitário e rogado ao relento Esquecê-la por outra eu nem tento Me contento com a sua amizade Se não for por amor ou por piedade Não me nega um minuto de atenção Só você é quem troca a solidão E a tristeza que eu sinto em alegria Os garranchos da tua grosseria Arranharam demais meu coração Os garranchos da tua grosseria Arranharam demais meu coração Eu te amei e você não deu valor Ao amor tão sincero que eu te dei Com o passar dos anos eu notei Que você não me quis, só me enganou Me tornei um vaqueiro sofredor Com o peito sangrando de paixão Como é triste viver na solidão Se você me quisesse hoje eu queria Os garranchos da tua grosseria Arranharam demais meu coração Me enganei ao pensar que eu tinha tudo Tinha tempo no percorrer da jornada Hoje eu descobri que não tem nada Quando avaliei o conteúdo Foi difícil aceitar que perdi tudo E meus sonhos viraram em função Leviquei minha vida uma paixão E descobri que a mulher não merecia Os garranchos da tua grosseria Arranharam demais meu coração Os garranchos da tua grosseria Arranharam demais meu coração Você pode pedir pra me afastar Só não pode obrigar-me a esquecê-la Se a saudade apertar, corro pra vê-la Já que não me liga nem na cobra Se te chamo, se te chamo, você finge que não tá E me deixa esperando no portão Me bastava pegar na tua mão Meu olhar te contava o que sentia Os garranchos da tua grosseria Arranharam demais meu coração Se te chamo, se te chamo, se te chamo, você finge que não tá E me deixa esperando no portão Se te chamo, se te chamo, você finge que não tá E me deixa esperando no portão Só queria que Jesus olhasse pra mim do trono Pra não ver essa mulher no braço de outro nome E eu não ser encarcerado Eu vivo perdendo peso Na balança do desprezo Depois que fiquei sem ela Com o fio do cabelo dela Achei no meu travesseiro No quarto ainda tem seu cheiro Mas seu corpo não me esquenta Quem tem coração lamenta O fantasma da saudade Tomou conta da metade Da casa e do meu terreiro Aí veio o desespero Embati minha consciência Entrou sem pedir licença No coração de um barqueiro Só queria que Jesus olhasse pra mim do trono Pra não ver essa mulher no braço de outro nome E eu não ser encarcerado E eu não ser encarcerado Eu vivo perdendo peso Na balança do desprezo Depois que fiquei sem ela E eu não ser encarcerado Depois que fiquei sem ela Com o fio do cabelo dela Achei no meu travesseiro No quarto ainda tem seu cheiro Mas seu corpo não me esquenta Quem tem coração lamenta O fantasma da saudade Tomou conta da metade Da casa e do meu terreiro Aí veio o desespero Embati minha consciência Entrou sem pedir licença No coração de um barqueiro E eu não ser encarcerado Em conhecedência E eu não ser encarcerado Eu não ser encarcerado E eu não ser encarcerado E eu não ser encarcerado Em correntes e do meu terreiro Que seques anulando No sertão, sevemos só sair Camponesa com cara de Condensa Oh folfe de barro na cabeça Smerte grisve e sem medo de agir Se equilibra pra o pote não cair, com a água que traz pra simão Bebe, bebe, faz a refeição, e a comida tem muito mais sabor Sou maduro, aquele cantador, e as coisas que eu canto é do sertão Sou maduro, aquele cantador, e as coisas que eu canto é do sertão O carreiro com o carro carregado, grita os bois cansado no trabalho Vai sentado no pé do cabeçaio, cada boi tem seu nome declarado Quando ver o seu carro atolado, grita os bois na ponta do ferrão Sai fumaça no eixo do balcão, sem usar óleo, giz e nem motor Sou maduro, aquele cantador, e as coisas que eu canto é do sertão Sou maduro, aquele cantador, e as coisas que eu canto é do sertão Tomei banho com água de barreiro, atirei em pé a limocó Tirei couro de tés, armei de chó, arranquei capuchu no fubegueiro Ouvi muitas estuadas de vaqueiro, ouvei lá, sim, todo o valentão Me orgulho de vestir o meu ripão, pra montar em cavalo corredor Sou maduro, aquele cantador, e as coisas que eu canto é do sertão Sou maduro, aquele cantador, e as coisas que eu canto é do sertão Tomei bode, corri na capoeira, limpei mato na roça batimão Amancei burro bravo pelo campo, ouvi muitos rangidos de porteira O destino brindou minha carreira, Deus me deu mais de uma profissão No cavalo eu sou o campeão, no repente tornei-me um vencedor Sou maduro, um vogueiro, um cantador, e as coisas que eu canto é do sertão Eres novos, o campeão, e as coisas que eu canto é do sertão Eres novos, o campeão, e as coisas que eu canto é do sertão Mulher ingrata, porque me maltrata tanto Não há motivo pra acabar nossa amizade Você botou nossas palavras de amor No quadro negro da malrada crueldade Estou jogado na poeira do destino E esperando na porteira da saudade Mulher ingrata, porque me maltrata tanto Não há motivo pra acabar nossa amizade Você botou nossas palavras de amor No quadro negro da malrada crueldade Estou jogado na poeira do destino E esperando na porteira da saudade Ouro cê deixou-me na ladeira do ar do mundo Sentindo o fogo da fogueira da paixão Martirizar na estrada do amor Levando o peso da crueldade A separação Me aproximando do palácio Desprezo Pra todo lado Vendo um rio de solidão Eu já vivi num céu de felicidade Naquele tempo que eu sentia o seu calor Hoje me vejo na cama da ingratidão A sua volta é quem cura a minha dor Mas se você nunca resolver voltar Vou me acabar da UTI do amor Você deixou-me na ladeira do ar do nome Sentindo o fogo da fogueira da paixão Martirizar na estrada do amor Levando o peso da crueldade Levando o peso da crueldade Eu já vivi num céu de felicidade Naquele tempo que eu sentia o seu calor Hoje me vejo na cama da ingratidão A sua volta é quem cura a minha dor Mas se você nunca resolver voltar Vou me acabar da UTI do amor Gracias por ver a UTI do amor Deus me deu bom e talento, sou poeta do sertão, me inspiro com o verão, com poeira, chuva e vento, terra, mar e firmamento, cascata, serra e polina, frutilhão, pedra e cantina, com tudo que Deus criou, nasci pra ser o que sou e o que eu sei, ninguém me viu. E nos caminhos da vida, tenho tudo o que mereço, vou, me volto, subo e venço, numa luta sem medida, nessa estrada comprida, só Deus é quem me domina, com uma proteção divina, canto, gravo e faço o som, nasci pra ser o que sou e o que eu sei, ninguém me viu. Eu vejo Deus no meu verso, no meu dom de inspiração, na minha imaginação, em todo o grande universo, onde eu canto, onde eu converso, com a minha fé pequenina, Se eu pedir Jesus assina, ele está onde eu estou, nasci pra ser o que sou e o que eu sei, ninguém me ensina. E nos caminhos da vida, tenho tudo o que mereço, vou, me volto, subo e venço, numa luta sem medida, nessa estrada comprida, só Deus é quem me domina, com uma proteção divina, canto, gravo e faço o som, nasci pra ser o que sou e o que eu sei, ninguém me viu. Eu vejo Deus no meu verso, no meu dom de inspiração, na minha imaginação, em todo o grande universo, onde eu canto, onde eu converso, com a minha fé pequenina, Se eu pedir Jesus assina, ele está onde eu estou, nasci pra ser o que sou e o que eu sei, ninguém me ensina. Dividir dinheiro pouco depois de uma festa ruim, só dá certo se for um pra tu e dois pra mim. Saí pra fazer um show, desanimei na chegada, vi a cidade esquisita, a festa desanimada, o povo era bem pouquinho, tudo era só um piquim, e o dinheiro faz nada. Dividir dinheiro pouco depois de uma festa ruim, só dá certo se for um pra tu e dois pra mim. Pouco volume no som, um dito de animação, e a festa quase escura, com pouca iluminação, e um bebo cheio de álcool, querendo subir no palco, procurando confusão. Dividir dinheiro pouco depois de uma festa ruim, só dá certo se for um pra tu e dois pra mim. Mas do povo sou querido, Jesus não quer que eu desista, Deus com sua mão segura, na mão de mim o batista, por isso não vou parar, nem o que continuar, minha carreira é de afim. Saí pra fazer um show, desanimei na chegada, vi a cidade esquisita, a festa desanimada, o povo era bem pouquinho, tudo era só um piquim, e o dinheiro faz nada. Dividir dinheiro pouco depois de uma festa ruim, só dá certo se for um pra tu e dois pra mim. Pouca mulher, pouco homem, um agrado bem pouquinho, pouca ceveja na mesa, quase ninguém no botiquim, quatro quinto risco dançando, quatro beba rebolando, tudo era só um piquim. Dividir dinheiro pouco depois de uma festa ruim, só dá certo se for um pra tu e dois pra mim. Pouco volume no som, um tipo de animação, e a festa quase escura, com pouca iluminação, e um bebo cheio de alto, querendo subir o palco, procurando confusão. Dividir dinheiro pouco depois de uma festa ruim, só dá certo se for um pra tu e dois pra mim. Mas do povo sou querido, Jesus não quer que eu desista, Deus com sua mão segura, na mão de Nico Batista, por isso não vou parar, nem o que continuar, minha carreira é pra mim. Eu sempre gostei de ser sertanejo da mão grossa, vive em cedinho pra rosa, Vendo o dia amanhecer, putar café pra ferver, com água de cacimão, num fogo feito no chão, com vara de marmelheiro, todo poeta e vaqueiro, só quer morar no sertão. Eu sempre gostei de ser sertanejo da mão grossa, vive em cedinho pra rosa, Vendo o dia amanhecer, putar café pra ferver, com água de cacimão, num fogo feito no chão, com vara de marmelheiro, todo poeta e vaqueiro, só quer morar no sertão. Todo poeta e vaqueiro, só quer morar no sertão. Vazia pela campina, castar e tirar e enxu, pescar e chupar um burro, fazer ser sertanejo da china, deitar na areia fina, meio-dia no verão, dormir no som do chão, da sombra de um juazeiro, todo poeta e vaqueiro, só quer morar no sertão. Todo poeta e vaqueiro, só quer morar no sertão. Gosto de abrir cancela, de fazer queijo de paio, curta marra e chupar, de montar na minha cela, puxa boi em cima dela, adoro vestir de pão, a boiá vira ração, beber água de barreiro, todo poeta e vaqueiro, só quer morar no sertão. Todo poeta e vaqueiro, só quer morar no sertão. Vazia pela campina, castar e tirar e enxu, pescar e chupar um burro, fazer ser sertanejo da china, deitar na areia fina, meio-dia no verão, dormir no som do chão, da sombra de um juazeiro, todo poeta e vaqueiro, só quer morar no sertão. Todo poeta e vaqueiro, só quer morar no sertão. Gosto de abrir cancela, de fazer queijo de paio, curta marra e chupar, de montar na minha cela, puxa boi em cima dela, adoro vestir de pão, a boiá vira ração, beber água de barreiro, Todo poeta e vaqueiro, só quer morar no sertão. Todo poeta e vaqueiro, só quer morar no sertão. Seu moço, eu sou do sertão, onde o vaqueiro trabalha, gambitando de cangalha, pau e capi pra ração, fazendo calo nas mãos, tomando conta do gado, Trabalhando de empregado e levando reclamação. Trabalhando de empregado e levando reclamação. Com canga, ferrão e carro, eu já amancei boiada, o cocaão canta atuada, nas estradas, entre o sertão, com carro cheio de ração, gritei, boi e fui gritado, trabalhando de empregado e levando reclamação. Trabalhando de empregado e levando reclamação. Já pastorei criação, cortei lenha de machado, corri no mar fechado, viei boi de um pé pra mão. Sei perder o irmão, fiz ser vivo e derroçado, trabalhando de empregado e levando reclamação. Trabalhando de empregado e levando reclamação. Mas Deus me deu profissão, porque sou muito inspirado, Eu não sou doutor formado, mas faço cada canção. Me mexe com o coração de quem tá apaixonado, por não ter quase estudado, sofri muita humilhação. Trabalhando de empregado e levando reclamação. Seu bolso eu sou do sertão, onde o vaqueiro trabalha, Candidando de cangalha, palma e capim pra ração. Fazendo calo nas mãos, tomando conta do gado, Trabalhando de empregado e levando reclamação. Trabalhando de empregado e levando reclamação. Com canga, ferrão e carro, com canga, ferrão e carro, Eu já amancei boiada, com coca e um cantatuada, Nas estradas do sertão, com carro cheio de ração. Gritei por e fui gritado, trabalhando de empregado e levando reclamação. Trabalhando de empregado e levando reclamação. Já pastorei criação, cortei lenha de machado, Corri no marco fechado, viei boi de um pé pra mão. Sei perneiro e ribão, fiz ser que botei roçado, Trabalhando de empregado e levando reclamação. Trabalhando de empregado e levando reclamação. Mas Deus me deu profissão, porque eu sou muito inspirado, Eu não sou doutor formado, mas faço cada canção. E mexe com o coração de quem tá apaixonado, Por não ter quase estudado, sofri muita humilhação. Trabalhando de empregado e levando reclamação. O coração deemente rata e levando reclamação. Já pastorei válido e levando reclamação. Nesta hora estou saindo da terra que nasce nela E sentindo saudade dela, vendo o meu branco cair Lembrando o sorriso lindo da minha cara a metade Pensando em nossa amizade, chorando como criança Levando a minha lembrança, uma turma da saudade Agora eu faço partida da minha terra natal Deixando meu pessoal que tanto amo na vida Nessa viagem comprida vou parar numa cidade Chamada Felicidade na Rua da Esperança Levantar minha lembrança, uma turma da saudade Meu amor, eu vou embora na estrada da paixão No carro da solidão, pra onde?